E na reportagem especial sobre as telecomunicações no país, você vai ver hoje como o país enfrenta o desafio de oferecer educação à distância para quase 50 milhões de estudantes da educação básica por causa da pandemia. Em 2001, começou no Brasil a terceira geração de educação à distância, onde a internet se tornou parte do processo de ensino-aprendizagem depois do rádio e da TV. Mas até 2018, a EAD ainda era tímida no país, mas restrita ao ensino superior, com 1 milhão e 300 mil estudantes de cursos de graduação, segundo o MEC. Em março de 2020, com a pandemia da Covid-19, a sala de aula teve que migrar da noite para o dia, para a sala de casa. O quadro negro para a tela do computador, tablet ou celular. Por trás disso tudo, dois elementos fundamentais formam uma equação, a tecnologia e o conteúdo. De acordo com especialistas, unir o melhor de cada um deles é o que pode fazer uma educação à distância de qualidade. Daqui para frente, independente das escolas estarem fechadas ou abertas devido à pandemia, a gente vai precisar unir o melhor da tecnologia com o melhor do presencial para a gente garantir o avanço na qualidade e equidade da educação brasileira. Como garantir que esse aluno permaneça assistindo às aulas? Como garantir que esse aluno fique conectado? Como garantir que esse aluno permaneça estudando? Um desafio exponencial para o Brasil, já que a comunidade escolar daqui é maior que a população inteira de países como Espanha ou Argentina, por exemplo. De acordo com o Consenso Escolar 2020, são mais de 47 milhões de alunos e 2 milhões de professores em quase 180 mil escolas. Hora de se reinventar. O ensino híbrido é uma oportunidade de melhoria no processo de aprendizagem. Interagir com essas novas tecnologias é uma necessidade efetiva para que a escola dialogue com esse século XXI. Nesse contexto, as telecomunicações viraram o braço direito da educação. O governo federal ampliou investimentos em compra de dados de internet e promoveu o programa de conectividade para escolas rurais. Essas escolas provavelmente não teriam outro meio de acesso. Então, por meio do nosso satélite, que é um satélite 100% brasileiro, nós estamos levando conectividade para esses estudantes. A Bianca, estudante do ensino médio, aposta que essa revolução veio para ficar. Acho que ela tem um papel fundamental em diversos setores da nossa vida, porque ela traz um caráter revolucionário para a educação, para a indústria, para a saúde. Graças à tecnologia que estamos conseguindo produzir as vacinas tão rapidamente. Então, eu acho que a tecnologia para o bem pode transformar o mundo num lugar melhor, um mundo mais saudável, mais sustentável. Tchau. 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 Tchau.